A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao bem de minha avó, em esclave tempo, longa fora, vinha negra lino bela, que o nome sim fulor. Negri Neto Fulor... Negri Neto Fulor... Fulor! Tu é fulor! Sónes voceo del maestrín, veno covre-me em leiton, combi-me e help-me sem vestido em um fulor! Negri Neto Fulor... Helpe-se na companhia, que o dono e poste-glate em todas as vestidas do senhor são as tarefas de fulor, o Negri Neto Fulor... Fulor! Tu é fulor! Este é o voto do maestrín, veno help-me em fulor, veno grát-me em júquo, veno vento-me, caro-me em chivitas, e balanço-me na ramaca, contando histórias, por dormir em mim, fulor! Negri Neto Fulor... Este foi o heredidino, que o vives em castelo, que fiche plena blu arrobo, que o mar orná-me xin, venes poste a nasceto, que farides coquideto, e ao meu prorê de apeto, e ao meu prorê de apeto, o Negri Neto Fulor... O Negri Neto Fulor... Fulor! Tu é fulor! É um litigo aos filhos! Você é malvido, fulor! Pós careço do patrino, vem muito do dolor, para os filhos do figuio, que os filhos caem fora. O Negri Neto Fulor... O Negri Neto Fulor... Fulor! Oh, fulor! O que foi o mestre, furioso, evocando ela? O que é este perfume? Quem sentiu a senhora? Certamente, cifre, prende-se de mim! Você tem a sua fulor! Lá vipada do esclavinho, vai ver a senhora. Se derrubar sua roupa, ele guarda ela. Fulor! Ele vê o teu negrito com o negro de fulor. Oh, negri fulor! Que bela fulor! Fulor! Oh, fulor! Que é esta minha brocô! La rosaria e o oor! Mi apunto! Todos os que recebes do senhor! Certamente, de novo, estes! Estes te mostram fulor! Estes te mostram fulor! Estes te mostram fulor! O senhor não vai alone, por struggling e fulor! Se derrubar sua roupa ele vai, Oh negrino fulor, tua bela fulor, fulor, oh fulor, que éstas lá senhor, mim prementa por aí dizim, tchut, se anca o chitelislin, negrineto fulor, negrineto fulor.